Vou contar para vocês mais um relato do site casafantasma.herocopy.com O nome do relato é Pega de Surpresa A casa para a qual me mudei era uma graça Tinha algumas árvores na frente e um quintal até bem cuidado Embora já estivesse fechada havia algum tempo Estava recomeçando a minha vida, somente eu e minha filha de quatro ninhos Após sete anos de um casamento fracassado e estressante Fiquei realmente triste, mas estava feliz com a nova possibilidade de recomeçar Tinha condições financeiras para nos manter sem necessitar de ajuda de ninguém Nem mesmo do emprestado do meu ex-marido A casa era recuada, havendo um jardim na frente Uma grande sala, um pequeno quarto, banheiro e um outro quarto grande com suíte Logicamente possuía cozinha e uma porta dos fundos que dava para um minúsculo pátio E uma pequena lavanderia que podia colocar, máquina de lavar e todos os apetrechos de limpeza e tudo mais E ao lado da lavanderia havia uma escada que chegava em cima da lavanderia Onde poderia pendurar mais roupas se quisesse E por dentro da casa havia um andar de cima em que possuía uma saleta conjugada com o banheiro Mais um quarto e um corredor que dava para a grande varanda que pegava toda a extensão da casa Inclusive passando por cima da garagem, o que aumentava ainda mais a varanda Me sentia bem à vontade na nova casa Instalei minha filhinha no quarto pequeno ao lado do meu que possui uma suíte E após alguns dias, em uma noite bem fria Acordei sobressaltada porque alguma coisa puxou com violência meus dois edredões Ouvi também um grande murro na madeira do armário embutido Mas a vontade de ver se minha filhinha estava bem era maior que o medo E corri para o seu quarto para ver se estava tudo bem Graças a Deus estava dormindo feito um anjo Dormi com o abajur ligado e no dia seguinte fiquei pensando o que poderia ter feito aquilo Fui levar minha filha para a nova creche e fui tratar de resolver o meu dia Passados alguns dias, estava na sala com minha filhinha Estava fazendo uns recortes na revista e vendo televisão com ela Quando ouvi passos no andar de cima Liguei a luz da escada e fui até lá em cima E quando estava chegando na saleta Ouvi barulho de coisa caindo no banheiro e água da pia E água na pia, como se estivesse com a pia cheia e alguém estivesse molhando o rosto Fui lentamente até lá Peguei uma vassoura que estava na saleta e me encaminhei para o banheiro A porta estava meio aberta e escuro Empurrei o resto da porta com a vassoura e fiquei esperando Cheguei mais perto e com a ponta dos dedos enfiei a mão até o interruptor A pia estava seca assim como o resto do banheiro e não havia nada caído no chão Depois percorri o resto do segundo andar da casa e quando saí da varanda Ouvi uma risada meio abafada quando estava já no corredor Meus pelos do corpo ficaram todos arrepiados Tratei de apressar o passo e fui para o andar de baixo para ver como estava minha filhinha E ela disse para mim que quando cheguei na sala Que como poderia estar lá em cima se estava lá embaixo também Fiquei sem entender e pedi para que ela me explicasse o que estava dizendo E ela disse que estava lá embaixo e ouviu barulho na cozinha De colher batendo no copo e barulho de louça na pia E depois quando estava vendo televisão de costas para a porta da cozinha Viu alguém correndo da cozinha para o quarto e pensava que era eu Logo depois disso eu tinha acabado de descer as escadas e ela ficou confusa A abracei e tentei não demonstrar medo Tentei agir com naturalidade e disse-lhe que podia ver o vento Ela continuou a ver televisão e eu fiquei pensativa Os dias se passaram e um belo dia estava sozinha Tinha deixado minha filhinha com a avó Estava estacionando o carro na garagem após abrir o portão e ligar a lâmpada da garagem Essa garagem era escura e abafada, parecia um mausoléu E a lâmpada que havia no teto da garagem era fraca Dando o ar ainda mais de mausoléu Estava ainda acabando de colocar o carro até o final da garagem Com cuidado para não bater em umas caixas de papelão que havia deixado lá Quando meu coração quase saiu pela boca Ao virar a cabeça para a direita E olhar no outro lado do vidro do carro E do lado de fora O rosto de uma mulher grudado no vidro do carro E olhando para dentro fixamente para mim O susto foi tão grande que acabei por deixar morrer o carro E ele deu aquele solavanco E minha cabeça foi para frente e para trás Olhei para o painel e quando olhei novamente para a direita A mulher havia sumido Fiquei ali quase que petrificada E a lâmpada fraca da garagem dava um ar ainda mais sinistro à cena Esperei me recuperar porque as minhas pernas não obedeciam Estavam sem força e ainda estavam fegantes como se tivesse corrido quilômetros Quando fui colocar a chave na fechadura para abrir a porta da casa A porta não abria de jeito nenhum Fiquei tentando e tentando E depois fechava e abria a fechadura Pensando até que poderia ser algum problema na fechadura Mas não consegui abrir Fiquei forçando mais um pouco com os ombros Coloquei toda a minha força do mundo E empurrei até que finalmente ela cedeu Entrei em casa e verifiquei que estava tudo certo Naquela noite fui dormir depois de fazer um chá E tomar uns três copos de água com açúcar para relaxar Passados alguns dias Estava vendo o desenho animado com minha filhinha E o lustre começou a balançar sozinho Primeiro lentamente Depois mais forte E fiquei olhando aquilo Vi que a janela estava fechada e não havia corrente de ar Alguns minutos depois As luzes da casa ficaram piscando muito tempo E depois pararam Desliguei a televisão logo Quando começou Para não queimar o aparelho Ouvi então algo sendo arrastado no andar de cima E alguma coisa grande abafada caindo E depois sendo arrastada Minha filhinha também ouviu Mas eu disse que era o vizinho E tratei de colocá-la para dormir Era de dia E tinha posto algumas coisas na máquina de lavar Mas depois coloquei no terraço Para que secasse melhor Ou seja Em cima da lavanderia Tinha um varal Em que fui pendurando as peças Para secar Em um momento Que olhei rapidamente Para a janela do quarto De cima E vi alguém na janela Dentro do quarto E que logo saiu Ainda quando Quando vi a cortina balançar Entrei em casa Para ver minha filha E ela estava brincando De bonecas na sala E disse que tinha Um barulho lá em cima E tomei coragem E fui ver Mas não tinha nada Meu primo Veio me ver E acabou dormindo lá em casa E eu bem gostei Porque não estava querendo Ficar sozinha com minha filha Ele disse que alguma coisa Ficou puxando a coberta dele A toda hora A toda hora E ele tinha que puxar de volta E quando foi usar o banheiro Da saleta Ele disse que ouviu Barulho de água Pensou até que eu estava lá em cima Mas viu que a luz do banheiro Estava desligada E quando estava urinando Sentiu um empurrão Em suas costas Que fez com que Acabasse urinando no chão Espirrando fora do vaso Acabou tentando dormir De luz acesa Porque estava com medo Diz que ficou ouvindo Alguns barulhos Durante a noite Daí falei Tudo que também havia presenciado Ele acreditou em mim Ficou mais dois dias Mas preferiu dormir Na sala de baixo Disse que viu O luz do balançar também Em outra ocasião Estava colocando O carro na garagem Havia trocado a lâmpada Por uma mais forte E novamente Vi a mulher Só que dessa vez Eu a vi pelo retrovisor do carro E estava olhando Através do vidro traseiro do carro Novamente eu gelei Fiquei ali Com o carro ligado Olhando para aquilo Colado no vidro traseiro E desliguei o carro Ao olhar novamente Ela já não estava mais lá Acordei no meio da noite Com o barulho Da cortina do box Correndo pelo trilho Aquele barulho Característico de quando Você acaba um banho E corre a cortina do box E o barulho era de Vai e vem Fechando e abrindo Desta vez Quando estava chegando No banheiro Para observar melhor Levei um golpe Na cabeça Não sei do que Mas fiquei atordoado E fui para o quarto Da minha filha E fiquei lá Por mais um tempo Já tinha amanhecido E já estava quase na hora De fazer o seu café Com leite E de levá-la Para a creche Tentava na maior parte Das vezes Me manter calma Ainda mais Que estava conquistando Minha independência Meu espaço E então não queria ficar Alardeando meus problemas Dando uma de garota Mimada Ou então Viriam com aquele papo De que era tudo Impressão minha E que eu estava vindo De um casamento desfeito E que tudo era imaginação Porque ainda estava Sob efeito do estresse Aqueles papos ridículos Que algumas pessoas Que não dão crédito Para nada E que acham mais cômodo Dizer que tudo Não passa de sua imaginação E às vezes Achando melhor dizer Logo que você está Ficando louca ou louco Porque é mais Prático Mas se realmente Estivesse ficando louca Então Por que meu primo Observou e vivenciou Fenômenos sobrenaturais A ponto de preferir Dormir na sala de baixo Ou a minha amiga De tempo do colegial Que veio conhecer Minha nova casa E como morava Agora em outro estado Passou alguns dias comigo Sem eu pelo menos No início Ter falado nada A coitada disse Que acordou Com alguém chorando E pensou que fosse eu Então resolveu Ir lá embaixo Ao chegar na sala Ouvi o barulho De pratos e louças Batendo E talheres Então viu luz Na cozinha Escancarou a porta E viu tudo arrumadinho Então abriu a porta Dos fundos Que dava para o pequeno Pátio e a lavanderia Pensando que eu então Estivesse lá Ao chegar na lavanderia Ela disse que alguém Arrotou na cara dela E a luz da lavanderia Queimou Ela saiu Ela saiu dali Rapidamente E ao passar De volta Na cozinha Indo para a sala As portas Dos armários Abriram E jogaram nela Um vidro de biscoito Um pote de café Que esparramou Todo na cozinha Guardanapos Travessa de alumínio Sucrilhos Xícaras Vasilhas Etc Acordei com o barulho E com ela apavorada Em cima da minha cama Dizendo o que havia acontecido Foi só aí que falei com ela Sobre o que já havia presenciado Ela também disse Que a cortina do banheiro Foi puxada com violência Quando tomava banho E ela virou para trás E não tinha ninguém Também ouviu o barulho De coisas caindo E sendo arrastada Várias vezes pelo chão No andar de cima Ouviu também Uma risada abafada E nós dois ouvimos E sentimos o murro Na mesa da cozinha Enquanto tomávamos café Foi tão grande Que as xícaras As xícaras As xícaras Pularam E minha filha também Que Será que estava ficando louca? Como? Se não havia falado nada Com ela E eu era a primeira A tentar desviar Sua atenção Para o que estava acontecendo Pois ainda era pequenininha demais E já participando De tantos fenômenos Em sua vida Na fechinha de aniversário De cinco anos De minha filha Convidei alguns parentes E amigos Uma amiga minha Veio falar comigo Que quando estava subindo A escada Algo a puxou E ela bateu A cabeça Na parede Um grande amigo Do meu ex-marido Estava lá também E disse que Viu um vulto Cruzar a sala E sair para o quintal E a minha outra amiga Disse que foi usar o banheiro E quando estava sentada No vaso O esguincho Do bidê Espirrou água Chegando a bater No teto E molhar ela Ficou tentando Controlar o esguincho Com as mãos Inutilmente Não havia contado Nada para essas pessoas Também Então Somos todos loucos? E por que Na casa que moro Hoje Não acontece Nenhum fenômeno Não sei o que